E aí, bora lá, game plays, uau, jogo ótimo, Dark Souls, o que é isso? Vídeo passado, eu matei o dragão, agora falta isso aqui, sei lá mais o que falta, mano, tem um castelo ali, eu tô já vendo que eu vou ter que ir pra lá, a gente tava dizendo que tinha um cara aqui, mano, não tem porra nenhuma aqui, mano. Não sei nem como é que eu fiz, igual. Hágan, to the north that summons thee, matei. O que é isso? E aí 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 A primeira gameplay que eu fiz inteira, apareceu um cara aqui. A primeira gameplay que eu fiz, apareceu um cara aqui. A primeira gameplay que eu fiz, apareceu um cara aqui. O que mais que falta para matar meu pai? O Ashen 1 do play do Dark Souls 1? Onde caralhos eu estou? Só isso? Meu Deus, quebrou o negócio! Agora ela vai se transformar num capeta e vai me cacetar na porrada. Ou ela vai dar respawn no bagulho. Ou ela vai usar um Solar Flare. E quebrar tudo. O que é? 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 Eu destruí o negócio. Se eu falar com a mulher, vai ter alguma diferença? Ou eu não consigo voltar pra cá se eu voltar pro passado? E se eu voltar pra onde ela estava? Tá, eu fiquei com algumas dúvidas agora. De exploração. Então foda-se, eu vou explorar. O que é isso? 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 A porta, velho! O que é isso? Eu não acho... E a última dúvida ficou era mesmo? E a outra dúvida era qual mesmo? O que acontece se eu vier para cá? O que acontece se eu vier para cá certo? Não tem mais ninguém. Não gostei desse. Não gostei de nenhum. Como assim ela não fala nada? Agora só falta aquele lugar ruim na boca. O cara morreu caindo. Não tem mais ninguém. Princesa, por favor, volte para mim. Por favor, volte para mim. Eu te amo. Não tem mais nada a ver. O que está acontecendo? Não tem mais nada a ver. O que está acontecendo? Não vai nos matar, não vai matar a nossa alma escuridora. É porque tem alguma coisa lá que tu vai ter que usar algo daqui. Que haja amor. Tá travando. I've searched for thee, dark-stricken creature. I am Shira, daughter of the Duke, descendant of gods, and trusted friend to Medir. At once, I am the honor of the gods, the glory of fire and the fear of the dark. Thou shalt not go unpunished for their actuality, Thou profanity and Thou shameless yearning. It's a muna que me pediu pra matar o cara e agora tá puta. It's a muna. 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 O cara do título do vídeo. Caramba, porque que tu voltou pra trás? Tá idiota? Tu vai ter que se arrastar de novo. Tá... Tem uma mina ali. Que tá puta comigo. O problema é... Ela me pediu pra matar o dragão. Por que ela está brava comigo, se eu fiz exatamente o que ela pediu? Agora, o que eu vou fazer? O crucifixo do rei louco... Isso não é uma alabarda? Está uma pessoa na ponta? Eu ganhei umas almas aí... Essa era a mina aquela, não era? Por que ela me atacou? Por que ela está aqui? Será que se eu for agora lá a porta está aberta? Eu vou testar... E depois eu vou para aquele lugar ali que o cara do capuz vermelho está matando todo mundo? O que é isso? Foda-se... 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 Está aberto! Só isso! Consegui uma roupinha! Eu consigo uma roupinha! Vamos lá! Vamos lá! Faltou muita pouca alma! Tem uma placa de titanita sobrando! Eu posso me desfazer daqui? Eu não uso bomba nesse jogo! Eu não uso bomba! Falta cinco minutos! Dá tempo de dar uma olhadinha no que é aquela porra! O maluco vai estar se arrastando? Não é! Alguém matou ele! Eu não devia ter matado esse louco! Me lembro de dar um buff super foda no futuro! A torre lá! E tem aqueles castelos para lá também! Tem como subir lá? Tem umas pessoas todas cagadas aqui no chão! Tem um vivo! Tem uma olhadinha no chão! Tem um espírito no chão! Tem um espírito no chão! Eu preciso... Não posso... Caralho, caralho, peraí, Gael, o Gael, aquele que me ajudou, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ele tá muito forte. Eu sabia que o Gael ia ser um boss, mas eu não, eu nunca joguei contra ele. Complicado saber sobre algo que eu não sei. Ai... 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 Nossa... Ah, pingar na espada, ele vai pingar na espada que nem o outro cara aquele. Nossa, bisuátia do caralho, vamos lá, bisuátia. É bem a bisuátia. O que é? O que é? O que é? O que é? É! Eu perdi todos os meus estados, praticamente. E tem na segunda fase. E isso acabou. Ai, que isso. É capaz de ligar muito dano. Aquela porra volta! Eu preciso fazer uma coisa. Tá com 30 fps, por quê? Eu só tô dando TP! O Gael vira um boss foda. Agora tu não tá aqui, né? O pau no cu, corno. Se tu tivesse aqui, ia te gagalhar a pau. O Gael... O Gael? Não. O Gael daqui? Não aguenta 5 minutos de porrada. Consegui nada. Eu vou parar o vídeo por aqui. O Gael me cheio de porrada. Próximo vídeo, eu tento matar o Gael. E se eu matar o Gael, eu vou matar o Lord of Cinder. Valeu pra todo mundo que assistiu, valeu... Pera aí! A arena é tudo isso daqui? Mano, valeu para quem assistiu, valeu para o vídeo e até o próximo vídeo. Falou. Deixa eu like.